Então, como é que você está? Bem-vindo à nossa aula. Então, vamos iniciar. Então, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ok. Beleza. Então, ali. Class 15 Insects Part 2. Lembrando que Insects, pessoal, eu até preferi não colocar essa palavra, porque daria uma certa confusão. Então, assim, existe a palavra Insects, que seria para Insetos. Mas você tem um nome mais popular. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de animal. Tem muita gente que fala Cachorro. Mas a forma mais culta, digamos assim, mais chique da língua é falar Cão. Certo? É a mesma questão aqui. Insects é mais científico a palavra. Mas em inglês temos também Bugs. Bugs também é... Significa também um erro de ter um celular, um computador, um programa de bug, por exemplo. Então, temos Bugs ou Insects. Então, só para não dizer que você não ficou sabendo disso. Então, Class 15 Insects Part 2. Nessa aula, começamos uma aula bem importante, principalmente uma aula para vocês do quinto ano. Por quê? Porque ano que vem vocês vão estudar bastante esse assunto que a gente vai iniciar agora nessa aula e vai se estender nas próximas aulas, que é o verbo To Be. Então, nós vamos usar esse vocabulário do Insects para estudar o verbo To Be. Então, muita atenção. É importante que você tenha aprendido da última aula para não se perder agora. Aqui, se você estiver vendo a aula e quiser ver o vídeo, só clica aqui e você vai no vídeo. Vamos ver a data, né? Let's see Tuesday date. Vamos ver a data de terça. Lembrando aqui que você tem os meses em inglês. Muita atenção que sempre a inicial maiúscula. Lembrando aqui que é um número ordinal, os números ordinais. Quando não tem nada escrito ao lado no número, é um número cardinal. Ele está indicando quantidade. Mas aqui está indicando posição, colocação. Então, quando a gente faz isso, em inglês, eu tenho que botar as duas últimas letras da palavra. Nesse caso, 21st. Paula Martins Pereira School, Garopava City. Areias de Palhacinha, Neighborhood. Weather Forecast. Aí, só um errinho aqui, tá, pessoal? Aqui eu já vou arrumar isso aqui, depois terminando o vídeo. Aqui também é sunny, tá? Então, Tuesday sunny, Wednesday sunny, Thursday sunny. Então, vai ser uma semana bem boa de sol. How are you? Hello, how are you? Como é que você está? Lembrando aqui, stay home, flat the curve. Então, fique em casa. Achate a curva. Então, é muito importante. Eu tenho, às vezes, eu tenho alguns compromissos. Eu tento ficar o máximo possível em casa. Mas tem alguns momentos que eu preciso sair porque há alguns compromissos. E, principalmente, até no nosso bairro aqui da escola, assim, tem muito, mas muita criança na rua. Criança que não usa máscara. Então, assim, ó. É muito importante. Primeiro que você fique em casa. Eu sei que é meio chato. Pô, todo dia dentro de casa? Sim. Só que o problema é, você não ficando em casa, você pode se contaminar com alguém. E, contaminando esse alguém, você pode contaminar toda a sua casa. Certo? E, contaminando toda a sua casa, você tem uma grande chance de contaminar toda a rua onde você mora. E, assim, é cada vez mais grave. Nós estamos num momento muito delicado. Nós, infelizmente, chegamos nesse ponto aqui, que a curva não foi achatada. Então, o número de casos é alto. E o sistema de saúde não consegue dar conta. Não consegue atender todos. Por isso, nós temos até muitas mortes. Principalmente daquelas pessoas mais velhas, que são importantes pra nós. Então, fique em casa. Você está sendo um herói, salvando a vida dessas pessoas da sua família. Então, stay at home. It's important. Everyone's health. Então, fique em casa. Isso é importante pra saúde de todos. Ok? E agora a gente vai pra nossa aula. Nossa amiguinha aqui já start. Começou. E a gente inicia. Então, vamos start our class today. Vamos começar a aula de hoje. Primeiro, remember. Então, primeiro vamos relembrar. Nessa classe, nós vamos começar a usar o verbo to be. Um verbo que você já... Se você presta bastante atenção nas aulas, você já vai ter... Vai dizer assim, ah, esse eu já sei. Tá? Mas agora a gente vai realmente estudar isso. Mas primeiro a gente precisa relembrar o que a gente viu. Remember. Então, vamos ver o vocabulário sobre insetos. Deixa eu botar aqui. Ant. Be. Beetle. Beetle. Deixa eu só pegar a pronúncia aqui. Beetle. Beetle. Butterfly. Deixa eu só ter uma curiosidadezinha aqui. Se esses dois T's tem um som de D. Butterfly. Butterfly. É um som melhor de D aqui, tá? Caterpillar. Croc Roach. Dragonfly. Fly. Grasshopper. Ladybug. Mosquito. E spider. O único aqui que não é um inseto. É um aracnídeo. Ok? Ok? Então, now play verb. Então, nessa aula nós vamos falar sobre verbo. O verbo to be, ele é usado para falar de coisas ou pessoas. Que são algo. Um dos usos é que são algo. Por exemplo, I am your teacher. I am your teacher. O am está dizendo que eu, I am, sou seu professor. Então, alguém falando de algo. Certo? Meio confuso? Vamos ver se a gente tira essa confusão até o final da aula. Nós vamos ver two examples below. Vamos ver dois exemplos abaixo. Então, onde é que está o nosso verbo to be? Está aqui no is. A formiga é pequena. A formiga é pequena. The ant is small. Fly. Mosquito. Dragonfly are fly insects. Are. Então, a mosca, o mosquito e a libélula são insetos voadores. Então, já vimos que tem is e tem are. O que você notou? Que o verbo to be é como se fosse um transformer. Ele é um robô, mas ele vira um carro. Então, o verbo to be, ele vai aparecer para a gente normalmente como is, are. Mas, quando eu estiver falando desses dois, e mais um que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente está falando do verbo to be. Então, são formas como se fosse um transformer. O verbo to be se transforma em is, o verbo to be se transforma em are. Então, são formas do verbo to be. Ok? Existem três formas para o verbo to be. Is, are e am. Is, are e am. A gente está falando, quando a gente está falando coisas no presente, tá? E tem outras formas no passado e no futuro, mas agora a gente está só vendo o presente, tá bom? Então, quando eu estou falando de me, como a nossa amiga ali, falando de si próprio, myself, nós usamos a forma am. Quando eu estou falando de I, me, eu uso am. Por exemplo, I am, I am, am, your teacher. Am. Então, o que é o verbo to be aqui? É o am. O I é só eu. Eu am, sou, seu professor. Certo? Isso a gente não vai estudar muito hoje, tá, pessoal? Não se preocupe que isso é para as próximas aulas. Mas é importante você já saber tudo que é o verbo to be. A gente vai estudar uma parte e aí a gente vai vendo todas as outras partes. Ok? Eu sou o seu professor. Você vai notar que não é muito difícil essas regras, tá? Então, assim, não é muito difícil, mas existem regras, assim, em inglês, rules, né? Rules. Que são para usar o verbo to be. Então, a gente vai ter primeiro first train. Nós vamos primeiro treinar o uso do is e do are com insects. Então, vamos usar o is e o are para falar de insects. E aí, através dos exemplos, eu acredito que você vai conseguir entender, certo? O nosso amiguinho aqui, beleza. Ficou? Tá, vamos tentar. Quando nós queremos falar de something or someone, a not certain way use is. Então, quando a gente fala de algo ou alguém, quando a gente está falando de um, tá? Eu estou falando de uma pessoa, um animal, um objeto, uma coisa. Nós vamos usar o is, ok? Nossa amiguinha aqui tá. Então, vamos ver os exemplos. Caterpillar is green. Caterpillar is green. Onde é que tá o verbo to be? No is. A lagarta é verde, beleza? Dragonfly is fast. Dragonfly is fast. A libélula é rápida. Ladybug is red and black. Tudo é ser, ó. Ladybug, a joaninha, é vermelha e preta. Onde é que tá o verbo to be? Is. Grasshopper's legs is long. A gente tá falando das pernas, da perna, do, quando a gente tem esse S, esse apóstrofo aqui, essa virgulazinha aqui em cima. E o S, a gente faz, ele vira um D, do e da. Então, a perna do gafanhoto is long. A perna do gafanhoto é longa, é grande. Você anotou, ó, sempre falando de, ó. Falei da Caterpillar, falei do Dragonfly, Ladybug, Grasshopper, legs. Então, eu falei de um. Então, você conseguiu ver o uso do is nas frases? Eu coloquei em vermelho até pra facilitar. Maybe, nossa amiga aqui tá, acho que sim, né? Então, quando eu falo de um, é isso. Quando eu falo de mais de um, eu não posso usar o is. Ok? Never. Eu não posso. Quando eu falo de mais de um, eu tenho que usar outra palavra. No, it won't be in our thing. O is é só pra um ser ou coisa. Quando eu falo so many people, quando eu falo de mais de uma pessoa, mais de uma coisa, mais de um animal, eu vou usar o are. Are. Ok? Por exemplo. The queens of beans and ants are demanding. Deixa eu ver só essa pronúncia aqui. Demanding. Então, as rainhas das abelhas e das formigas são exigentes, né? Então, é uma abelha? Não. É uma rainha? Não. É as rainhas das abelhas e das formigas. Então, eu não tô falando só de um. O besouro e a barata são estranhos, tá? Aí vai concordar com o masculino aqui em português. O besouro e a barata são estranhos. Are. É só o besouro que é estranho? Não. É só a barata que é estranha? Não. Os dois são estranhos. Fly and mosquito are similar. A mosca e o mosquito são parecidos. Parecidos. Só tô falando fly? Não. Só tô falando mosquito? Não. Tô falando dos dois. E eles são similares. Por isso, are. Só que a gente também pode dizer que algo é e também podemos falar que algo não é. No. Então, nós podemos usar o is ou are quando algo não é, de determinada forma. Quando a gente negar algo. Certo? Por exemplo. The spider is not an insect. A aranha não é um inseto. Percebeu? Só que aí em português aqui teve uma troca de palavra. A aranha não é um inseto. Então, eu coloco ao lado do is o not. Então, quando eu for negar, eu uso o verbo to be, o is, e eu uso o not. The grasshopper is not big. O gafanhoto não é grande. Em relação ao nosso tamanho aqui. The grasshopper is not big. Ele não é grande. Not. Not. Quando a gente falar de mais de uma coisa, ou mais de uma pessoa, nós vamos usar o are not. Are not. Por exemplo. Beans. Percebe que tem um S aqui. Se fossem um S, seria uma abelha só. A gente está falando de mais de uma. Beans are not green. As abelhas não são verdes. Butterflies. Percebe que butterfly tem um Y aqui. Como é mais de um, aí a gente tem que tirar o Y, botar um I, um E e um S. The butterfly is not caterpillars. As borboletas não são lagartas. As borboletas são borboletas e as lagartas são lagartas. As lagartas se tornam borboletas depois. Então, are not. Are not. Bom, nós começamos a aprender o verbo to be. Então, eu peço a senhora, não fique muito desesperado. Ah, professora, é muito difícil. Daqui pra frente, os conteúdos vão ficar um pouco mais difíceis. Então, muita atenção. Faça o quiz com cuidado. Tá com dúvida? Volta, estuda. Volta depois no quiz, tá? Nós estamos começando o verbo to be. A gente vai ver talvez uma, duas, talvez três aulas desse assunto. Tá? Então, muita atenção. Ok? Quando aparece o nosso amiguinho aqui, significa que nós temos outras opções de estudo. Então, temos aqui um jogo que você pode jogar. Temos um game, né? Temos também um vídeo que você pode ver sobre esse assunto que a gente estudou. Ou uma música. Certo? Temos o nosso amigo aqui, né? Que já está se despedindo na aula. Daqui a pouco eu me despeço também. E temos o quiz. O quiz clicando aqui, clicando aqui ou clicando aqui, você tem acesso ao quiz. Faça o quiz depois que estudar. Faça o quiz para tirar uma nota boa. Você é um aluno excelente. Mas, para ser excelente, significa esforço. Tá? Não adianta... Ah, mas é fácil, eu vou fazer e vou tirar... Não. Como tem aquela expressão em português. Cair do cavalo. Você vai cair do cavalo, né? Eu fico orgulhoso, estou acompanhando as notas de vocês. E, às vezes, tem alunos que tiram uma nota alta e depois tiram uma nota baixa. E aí tiram uma nota alta de novo. Por quê? Porque aqui estudou, aqui não estudou. E aí, por que tiram uma nota baixa e estudou de novo. Então, muita atenção. Ok? Também acompanha no Facebook. Nós temos uma página, nós temos um grupo. Também no YouTube nós temos os vídeos sendo compartilhados todas as terças-feiras. E o Instagram, onde a gente compartilha algumas coisas durante a semana. Essa semana eu vou... Ainda não tive muito tempo, mas já vou me organizar para compartilhar um vídeo muito legal, umas fotos muito legais da nossa amiga, da nossa colega Liz. Fez um ótimo vídeo sobre o assunto em sexo. Eu vou compartilhar essa semana, tá? Prometi e vou cumprir, tá? Só ainda não fiz agora... Até terça-feira, acho que lá por quarta-feira eu já coloco ali. E aí eu acredito que vai ter um monte de likes lá. Toda vez que eu coloco os meus alunos no Instagram, meu Instagram enche de likes. Ok? Então tá, pessoal. Então chegamos ao final. See you. Bye, bye.